Aécio de uma igreja evangélica suspeita de abusar de um adolescente ao vivo. Bom dia, Sabrina. O que é isso? Explica aí. Bom dia. Tribuna Livre. Bom dia, Vinícius Henriquez. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Sejam bem-vindos à nossa programação. E eu começo hoje o dia falando de um caso absurdo que aconteceu na cidade de Guarabira, no brejo paraibano. Um homem foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos de idade ontem lá em Guarabira. O que é que acontece? Esse homem, segundo informações da polícia, é maestro de uma banda artística, como a gente costuma dizer, uma banda gospel, de uma igreja evangélica, onde essa garota de 12 anos de idade também frequentava e fazia parte dessa banda. Segundo relatos da própria menina de 12 anos de idade, os estupros aconteciam durante os ensaios na casa desse maestro. E sempre quando o ensaio acontecia, ela e o maestro ficavam sozinhos em casa. O homem é casado, muito bem relacionado lá na cidade de Guarabira. Mas, segundo relatos da própria criança de 12 anos de idade, a esposa nunca estava em casa quando os abusos aconteciam. Inclusive, ontem, após esse relato, a polícia foi até a casa desse maestro de uma banda evangélica lá na cidade de Guarabira, recolheu um tablet, um computador, o celular também e um notebook para dar início às investigações e saber como aconteciam esses esforços. Abuso e se outra pessoa já teria sido estuprada também por esse maestro dessa banda evangélica lá na cidade de Guarabira. Ele foi preso ontem, continua preso lá na carceragem da polícia civil em Guarabira e daqui a pouquinho ele deve passar por audiência de custódia. Vinícius, com você. Obrigado, Sabrina. Que lamentável, né? Esse tipo de crime, de tipificação criminal, de abuso sexual, inclusive com crianças e adolescentes, só acontece em quase 100% dos casos com pessoas que têm intimidade. Intimidade, que eu digo, de entrar na casa, da confiança da família, quando não é um parente, é um amigo próximo. É raro em situações como essa, que a Sabrina falou, ser um estranho, um tipo estuprador de meio de rua. É diferente. Quando é criança, principalmente, as crianças confiam muito nas pessoas e é natural da criança. Às vezes é um tio, é um pai, um avô, um amigo íntimo, íntimo, quando eu digo, da intimidade da casa, que janta, que almoça, toma café. Fato lamentável. Meus amigos...